E aí galera, aqui quem fala o TK, trazendo pra vocês aí mais um vídeo do nosso detonado do Monster Hunter Freedom. Pessoal, aconteceu de novo, infelizmente. Eu já tô no G-Rank e no decorrer aí das postagens dos vídeos no canal, mais uma vez eu vi que tinha um vídeo que tava com problema. E novamente é o vídeo do Azuri Ratos, que no caso aqui agora é do Hi-Rank. Acho que aconteceu também, só que foi um problema de áudio do LoL-Rank e agora aconteceu novamente aqui, só que o vídeo ficou todo cagado, todo estranho. Então pra não ter maiores problemas aí, vou caçá-lo de novo, então eu peço desculpas aí. Mas não dá pra o vídeo, o primeiro vídeo, antes da Clare aí ir pro canal, porque o vídeo ficou muito ruim e não tem nenhuma edição que salva. Então bora lá de novo, tá pessoal? O quest aí do HR2, do level 5 estrelas aí do Hi-Rank, que é de caçar o Azuri Ratos. Os equipamentos, eu desci os equipamentos pra que eu tava na época do vídeo, que é tudo isso aí, Hi-Rank, né? Essa Diablo Spear, eu acredito que eu já tinha feito ela em algum vídeo passado, eu não lembro. Mas em todos os casos vamos usá-la, certo pessoal? Mas o restante aí do... da armadura é tudo do... até aqui no Hi-Rank. Tá pessoal? Então bora lá, né? Não dá, o vídeo do jeito que tava não dá. Então bora lá. Cutucá-lo. Pegar o mapa, né? Porque toda vida... É automático. Trouxe a semente dos deuses. Vamos ver onde que ele vai brotar. Vamos aqui na área 6 ou vamos lá na área 4. Acho que eu tô sem o Cycle Zero. Mas eu já vi pra onde que ele tava indo. Mas espera um pouquinho aqui na 4. Se não aparecer, não vai pra 6. É, eu acho que ele vai tá bugado lá na 6. Ah não, tá aqui. Vamos ver se vai passar direto ou vai descer. Quer ver que eu vou atacar paintball, ele vai me atropelar? Já aconteceu isso em outros vídeos passados. A chance de acontecer de novo é grande. Ah não. Menos mal. Olha. Cara, o som dele aqui no... No Freedom é muito estranho. Olha. Bizarro. Quisera colocar um Alde nele diferente. Olha, eu quebrei uma... Ai, ai, já entrou em raid. Acabada. Usar a semente dos deuses aqui, vamos brincar não. Querendo envenenar, né? Sai fora, Vespoide. Meu Deus, vai ficar só nessa mordida? Olha o Vespoide, olha o Vespoide, olha o Vespoide. Nossa, eu tô que pegou longe. Ai, tomei. Atropelado. A Fiação Azul ficou travando nas asas dele. Oxi. Foi embora. Foi embora. Ah, não. Tinha que ser a área 9. Ah, foi. Passou direto. Estão deixando a gente sonhar. Eita. Calma, Controle. Não buga a câmera assim não. Estão deixando a gente sonhar. Vou tentar cortar o cotoco dele. Olha, ele me ignorando. Ah, os gatinhos. Ele bateu nos gatinhos. Os gatinhos vão ficar me burrando. Um burrando. Bugando, mais que tudo. Ah. Vou tentar cegar de novo. Opa, Red Lock. Ah, não deu certo. Ah, mas aí fica ruim pra me bater nesse aí. Olha, onde que essa cauda busca a gente, velho? Não, a gente ia afiar. Aqui a afiação Azul já tava travando. Imagina a verde. Se ele deixar, né? Agora ele deu alto. Tem uma brechinha aqui. Sai de baixo dele. Sai de baixo dele. Sai de baixo dele. De novo. Semente dos deuses. Eu acho que ele vai passar direto pela noite. Então vamos por aqui. Aí. Boa Azul. Não vai pra nós. Fica só nessas áreas. O que ele vai fazer? Aí vai descer de novo. Vento. Aí. Me ignorando, gente. Vai trocar de área. E pra onde que ele vai? Ah, lá. Pra onde que ele vai? Agora não tem jeito não. É lá mesmo. Não é lá. Ah, tomar a aguinha dele. Não. 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 Ai, que bom. Ele. Que bom. Ele me viu. Normalmente quando ele desce ali. Olha os gatos que ele é de novo. Olha, velho. Ou vai fazer o arrasante? Ah, vai fazer o arrasante. Vai desistir, vai descer lá de novo. Vou esperar ele vir pra cá. Vou lá não. Olha lá, é muito fechado. Aqui é um pouco mais água. Se ele vier pra cá também. Trocou de área. Boa. Era isso mesmo. Essa era a intenção. Deixa eu tocar a cauda dele. Se o vento deixar, né? Olha isso. O bicho só me... ignora. Tomei. Ah, mas não é possível. O que ele vai fazer? Arrasante. Vou tomar minhas sementes. É. De jovem? De jovem. Tá bem de banda. Vai lá. Há. Vamos ver o que ele vai fazer Olha isso Olha isso, gente Cara Pelo amor de Deus Muito bom A flecha entrou no olho dele e não cegou Duas desperdiçadas Nossa, o vento me empurra pra trás Ah, não era bom você ficar de costa pro monstro não, né, mas... Tava aí, né Vou marcar de novo, tá perto de acabar a marcação Calda, 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 calda Nossa, velho, não acertou um ataque Pelo menos nem acertou, né Errando paintball também, e assim vai Nossa, PK O que é isso? Vamos lá, tentar Carga, se o vento deixar, né Ó, tá quase Mas ele acertou um ataque só Ó o vento, ó o vento Vai vendo Aê, pessoal As asas dele não vão conseguir quebrar Dificilmente Tá travando Opa Quer fugir Deixa eu conseguir meu plate aqui agora pra vocês verem Ó, plate, hein Nossa senhora Caramba Um dia vai dar, senhor Um dia vai dar, senhor Ah, tá bravo Caramba As flechas Fazendo a doidura aqui Vou tentar pegar ele De frente mesmo É, se o vento deixasse É, se o vento deixasse E lá vem o respost Estou escutando o respost Nossa, estamina zero Eu vou tentar de novo Poderia ter dado um redlock, mas A apiação desse é o perverge Nossa, ainda pegou Que que é isso Ó o Vespoide Ó o Vespoide Ó o Vespoide Ó o Vespoide Vai ali para a área 5 já Tá mancando É, vem pra cá Vamos dar um charge aqui Não sei se vai dar certo, né Que? O que que me pegou ali Olha o tanto de prey Olha a chuva de prey Podia bater na força dele Se eu se preparasse Para me empurrar Agora um chargezinho Ah, mas não é possível Tinha que ser Nossa senhora Eles não erram Não Cabe a puça Cabe a puça Nossa senhora Uh, boa Aí sim Rapaz Pre-asada É, nada de muito Interessante Então pessoal Como eu falei Infelizmente aí É, eu gosto sempre De estar fazendo O vídeo As quests Dando o Claire aí A primeira vez E Colocando no canal Só que essa quest aqui Assim como a do Lohan Que eu não sei porquê É mal de azul O vídeo ficou com problemas Tanto de áudio Quanto Uns Uns As travinhas Nos frames Então Tá aí de novo Caçado Com sucesso Vamos ver O que vai vir Na recompensa Olha o cabeção dele Lá no canto Mas Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Fiquem todos bem E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau